Puto! Aquela princesa mesmo gira-me. Acho que ainda hoje vou falar com ela. Podes tentar. É o quê? Mas tu achas que eu não lhe consigo dar a volta? Eu acho que não. Acho que mesmo que te pintes de ouro, tu não tens hipóteses com aquela miúda. Mas qual é a vossa, meu? Mas sabe porque eu uso óculos e não consigo dar a volta a uma miúda? Não, meu, não. Não é nada disso. É só porque a Eva é... é tipo... inalcançável. Estás a perceber? Inalcançável, a não ser... que sejas uma princesa, e eu... Hã? A Eva é lésbica. Lésbica? Brutal, não consigo sacar nenhuma lésbica. Olha, é por isso que o mundo está perdido. As princesas andam todas viradas do avesso. Ricardo, dás-me uma cerveja, por favor? Claro. Olá. Já sei que no teu baralho não há reis nem valetos. É só damas. Desculpa. Não te estigues, pá. Por acaso eu conheço-te? Não, por acaso não. Até porque se me conheceses, nunca tinhas virado para lá de lá. Pois. Eu não estou mesmo a perceber. Eu explico, princesa. Eu tenho a certeza que tu só mudaste de campeonato porque nunca conheceste um homem a sério. Sim. Um homem como eu. Sim, sim. Deve ser isso. Só pode, bebê. Só pode. Para a tua informação, eu já experimentei outro lado. E eram homens a sério. Duvido. Olha lá, mas qual é a tua? Tu tens alguma coisa a ver com as preferências da Eva? Tens? Tenho. Tenho tudo a ver. Até porque se as princesas agora começarem todas a andar umas com as outras, o mundo acaba. Já? Já. Mas é muito pior existirem otários como tu. É, 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 princesa. Acalma-te aí. Tá bem. Tu não tens nada a ver com o que a Eva gosta ou deixe-te gostar. Pois não. Pronto. Pronto. Já percebi tudo. Já percebi tudo. São todas fongas e estão todas a defender a rainha-mãe, não é? Olha, por acaso não somos. Mas mesmo assim ficas a saber que não tens hipótese nenhuma connosco. E sabes porquê? Porque tu és uma amostra de homem. Au! Isto vai começar a aquecer, meu. Tanto é assim. Ou paras com as pequenas fleiras, ou vais-te embora porque nós não estamos para aturar gente estúpida. Ah é? Então e o que é feito da liberdade de expressão? Um gajo agora não pode dizer aquilo que quer? E digo mais, se me apetece dizer que o malésimo quer... Oi, 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 oi. Já chega. Sim. Olá, primo. Tu esticaste para lá de Bagdana. Olha, eu não sei porque é que elas estão todas armadas em boas. Nem sou nada de jeito. Estás a ver? Estás a ver? Tanta coisa e agora estão todas a olhar para mim. Bem, ó pessoal, e se fizéssemos um jogo para desanuviar o ambiente? Eu proponho o jogo da garrafa. Vamos apimentar um bocadinho o jogo. Ui, estou para ver o que é que vai sair dessas cabecinhas. Então é assim, continuamos a rodar a garrafa. Só que desta vez, quem roda a garrafa ou castiga a pessoa a quem calhou o gargalo, pode dar-lhe um beijo. Epá, ó Sara, tu não vás andar a beijar os gajos? Achas? Pois pessoal, eu se calhar não quero jogar. Ai, netinha. Para mim é na boa, mas castigo é se eu tiver que beijar o Marcos. Estás desejosa, desejosa de me cair nos braços outra vez. Uhum. O que vale é que eu posso desistir em qualquer altura, não é? Vá pessoal, bora lá, é verão, isto não tem nada de mal. Não, o que é que eu preciso é, primeiro, free spirit. Ok, eu jogo. Ah, eu também. Olha, assim para mim, o que é que tu também vais jogar? Então, e quem é que quer começar? Eu. Migas! Bom, eu vou escolher castigo, como é óbvio. Já me resta a decidir qual é. Estou chato. Ninguém se mexe com a minha coronela, meu. Eu não posso. Já postei tudo. Acabou o jogo e eu não bejei ninguém, não é? Meu, as cenas maradas estão a acontecer outra vez. Isto é tão fixe, meu. Primaço, já vi que as férias vão ser muito melhores do que estávamos à espera. Oh puto, isto não é só uma barragem, meu. É o faroeste. Vocês estão parvos? Acham que isto é para brincadeiras? Não, meu. Alguém pode-se tamagoar, não é? Ou pior. Já, eu venho cá a bué de tempo e nunca tinha acontecido nada assim. Olha lá o Ricardo. Bom dia. Eu estou a ver que a conversa que tivemos ontem não serviu de nada, não foi? Temos motivos para isso, meu. Bem, eu ainda não acredito que vocês desconfiem de mim. Desculpa, Paulo. Mas se acordasses a meio da noite a ouvir tiros e depois nos encontrasses na rua, o que é que ias achar? Gabriel, eu já disse que eu não tive nada a ver com aquilo. Eu estava lá fora, mas eu fui só a orejar. E foi tudo coincidência, queres ver? Claro que foi, meu. Oh Ricardo, eu até curti acreditar em ti, mas enquanto tu tiveste vigia não se passou nada. E agora? Estavas no sítio de onde vieram os tiros, meu. Olhem, acreditem no que quiserem. Eu já disse e juro que não tive nada a ver com os tiros. Eu acredito em ti, meu. Ah, e também mesmo que tivesses sido tu, a única coisa que eu fazia era dar-te um nenai feio. Foi brutal. Mas brutal, brutal para ver o pessoal cheio de medo, ó primo. Eu sinceramente não consigo perceber a piada da brincadeira. Ah, sim, mas tu já há muito tempo perdeste o sentido do amor. Como é que é, pessoal? A amiga já está na área. Bora lá ou não? Isso. Olha, aproveitem-me para rir hoje que não sabes se amanhã não estão com a ciega, não é? Ah, pois tu não tens mesmo noção nenhuma da figura que estás a fazer, pois não? Qual figura? Olha, ficas a saber que qualquer M6 digne usa sempre a sua braçadeira. Claro, toda a gente sabe disso. Exato, toda a gente sabe disso. Ah, e tens mesmo a certeza? Porque eu nunca vi um MC com essas cenas nos braços. Pois, então se calhar é porque nunca viste um MC à sério. Ó puto, é só um lá que não sabes nadar, meu. Ouve lá este som. Esta é a rima da braçadeira. Uso-a no mar e até na passadeira. Com ela eu curto a noite inteira. Uso sempre a braçadeira até na minha banheira. E eu... Agora é que eu tenho mesmo de comprar umas braçadeiras. Não, mas são uns patinhos. Bem, bora? Último a chegar ao meio da bagagem é o mal cachofre podre. Olha, tu não sejas batuteiro. Tchau. 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 Tchau.